Salve, família! Cléus, mano, Punga, MC! Mãe, que gostou, família? Antes de eu começar a ver, família, inscreve no canal, comenta, partilha e deixa aqui a like e comenta e partilha. Família, desafio-lhe-lhe, por favor, família, inscreve no comentário e ativa o sininho de toda a notificação, e inscreve no canal. Hoje eu sempre passo uma visão diferente de aquele que não tem estado atrás. Hoje nunca sempre falam sobre polêmica, nunca sempre falam sobre artista, nunca falam sobre motivação, sobre nós jovens, em Cabo Verdeano, você entende? E nós, hoje, não estamos bem debaixo, muita luta para não chegar lá e derriba, você entende? Se tem uma situação que faça, muita passa por vários obstáculos na vida, mas luta tem que ser forte. Tirei nosso caminho no meio de um monte de espinho, é que faça, mas nós tentamos lutar cada dia que passa, com dificuldades para não atingir nosso objetivo, com a barreira, muitas pessoas que acreditam no caminho, que acreditam no bom, e tipo pessoas que estão cercando, que estão no círculo, você entende? Você acredita na sua competência, na sua força, na sua área de conseguirmos o objetivo, e lutar para aquilo que você quer, você entende? Nem para os amigos, nem para os pais, você acredita mesmo, uma boa incapaz de fazer algo com você, você entende? Mas você tem que ser mais forte, que tudo que você tem, você tem que lutar para o objetivo, e coisa que você tem que sonhar, ele vira a fazer e a tem. Você entende? Sempre pessoas que se tentam para baixo, a hora que eu tento fazer uma coisa, mas o bom tem que ser mais forte, que as pessoas que tentam, tentam estar diminuindo, ser bom, fazer coisa para o bom, levantar a cabeça, para o final, não fazer nada para alguém, não fazer para mim, não fazer coisa que aconteça para mim, você entende? Você é próprio, inspiração, inspira em alguém, mas siga na própria direção, ou se senta de baixo, ninguém está se sentindo ao redor, quem é? Algum dos amigos que estão se sentindo perto, ou todos estão se sentindo para o modo que você está fracassado, mas ora que você consegue sucesso, todo mundo está se sentindo ao lado. Pouco seco, ninguém está se sentindo água, Pouco cheio de água, todo mundo está se sentindo água, e que é o mundo do agista, ninguém está se sentindo fracassado, todo mundo está se sentindo dentro de alguém de sucesso, só que bom, você tem que projetar o sucesso a longo prazo, você tem que lutar para o sucesso, você tem que lutar para a prosperidade, para um amigo que está no YouTube, e você fala que bom, você falou não, é bom jovem, capaz de conseguir ser milionário, se uma flor está na lixeira, para morrer que bom, ele está na guia, para conseguir prosperidade, para conseguir sim, basta para o seu amigo que está conseguindo, basta para o seu amigo que está conseguindo, cada dia mais, para tentar lutar incansavelmente, ou na rede social, ou na obra, ou em qualquer parte de você, sempre tem que ter fé inabalável, sempre tem que ter um bom moral, mas para ser capaz de conseguir, boxe na casa, todo mundo está ali, porque você está passando por momentos difíceis na vida, porque você está passando por crise financeira, acima de mim, acima de muitos jovens, que estão passando por muitas dificuldades financeiras, e estão lutando cada dia, cada melhor, cada um país, cada favorece o governo, cada libera, então, é cada vez mais, não tem que estar buscando outros objetivos, outros caminhos, outros skills, e senso para nutrir ele, não tem que estar fazendo algo diferente, não tem que estar quebrando aquele tabu, e só trabalho, não tem que estar achando a forma, de não conseguir sustentar, de forma de não conseguir, ter mais liberdade, e mais conexão, para não sobreviver, para não sobreviver, ali na gueto, não rejeitado, você entende, mas não tem que estar posto, mas povo de gueto, é um povo trabalhador, mas ali que tem sua violência, mas ali também tem um povo sonhador, tanto dor na peito, mas, não tem luta todo dia, para não ser melhor, hoje, não saí na praia, mas não tem que estar projetado, mas é uma seleção vicente, você te projeta, amanhã, não está só lá, Holanda, ou la Espanha, ou a América, com força de nosso objetivo, com força de nós, morrer, um dia, não está conseguindo superar, tudo aquilo que nós é capaz de fazer, ser bom, ser bom, minha mãe, é capaz de mover uma montanha, com força de pensamento, não serve, meu povo, alguém que está hoje, aquele vírus, para morrer com fofoca, que não vive só de fofoca, não tem um bom mundo real, não tem um bom mundo real, ele passa a ser casismo, não tem bênção, a vida é complicada, a minha mãe não tinha 15, sete anos, ainda pensava, com 20 anos, estava rico, rico, que era o meu sonho, o que acontece ainda, não tem 28, ainda espera, eu não tenho amor, ele com 30 anos, não tem riqueza, prosperidade, um dia, não tem que ser, que nós devemos, não tem que lutar todo dia, para o que é lá, ninguém está trabalhando, não é feita, para o que está conseguindo, para a minha mente, estar programado, não tem que conseguir, algo grande na vida, é que se eu crer, não, eu que estou a crer, fazer minha vida muda, eu vou botar a tenta, pão para baixo, mas eu vou botar a pão para baixo, minha mãe, para morrer, minhas ter pensamento, programado, ser melhor, ter riqueza, prosperidade, luta para a sua sobrevivência, a qualquer custo, minha mãe, que eu passo para cima, de ninguém, mas ser bom, eu gosto de, botar a salição, botar a falar, minha mãe, não faz um projeto, eu gosto de organizar, no trabalho com o network, no trabalho com o Facebook, com o Instagram, com o Google, com qualquer, que devolver isso, tudo, alguém tem vir a casa, fio, aquela loucura, aquela que tem dinheiro, mas, mas tudo, que eu vou botar, com vontade, com coragem, com garra, com dedica, que eu vou botar energia, que eu vou jogar, com força, botar a ter retorno, ou mais cedo, mais tarde, até ter retorno, para morrer, botar a ter fé, botar a minha mente, programada, mas que ela, está do retorno, é que essa fala é bonita, que não é essa fala, não, não quero ir a manhã, só ter evoluído, pouco a pouco, a mim, tem aqueles jovens, indo comigo, jovens, que tem morrer, que eu fui, eu não fuzi, é para não fuzi, para nunca esperar, para pessoas fuzi, não, para não ouvir, as pessoas fuzi, não tem que fuzi, minha mãe, já sei na hora, de não fuzi, se ela contisse, ou sem dinheiro, ou com dinheiro, não sei, pode se ela contisse, você entende, pouco a gente visualiza, pouco a gente acredita, mas um dia, nas horas da diga, vou que se ela, na casa da hoje, foi, para o que eu fui, para o que eu fiz, aquele, aquele outro, eu te julgo, para a aparência, mas, eu sou jovem, que sonho alto, eu sou jovem, que pensa alto, na conquista, objetivos, que me tem na vida, não sei, mas muitas pessoas, se confundindo, falando, não, não, jovem, aquele outro, mas, minha intenção de vida, para passar, um monte de pipa, para você dizer, um monte de jovens, hoje em dia, jovens, se criticam, ver o monte, que acredita, não, é o mesmo ser, tudo, dificuldade, que você está passando, nunca ser rico, nunca ter nada, mas, que ali, prova, que você está deixando, no YouTube, prova, que você está deixando, amanhã, se não conquista algo, não está falando no passado, é que era assim, no passado, era cheio de dificuldades, ninguém pode suportar, amanhã, ninguém pode suportar, mas, ora que não atinge o objetivo, também, tudo que as pessoas, que eu suportava, recolhe, de lado, onde se hoje, amanhã, abre hoje, amanhã, quem te apoiou, descarta, amanhã, siga, quem é que te apoiou, a ideologia, o trabalho, que te apoiou, amanhã, você entende, se você pode apoiar, que eu vou trapar, amanhã, sempre, eu vou dedicar, ontem nunca tinha nada, amanhã, hoje, não tem nem seu um pouco, não tem nem seu um espaço, para não pôr, para aquele que não está chindo, amanhã, aquela coisa que é mais grata, que tem, nessas, duas, ou três pessoas, que hoje, eles viram, é muito gratificante, amanhã, muito gratificante, amanhã, o povo está pôr na cabeça, não é capaz, para morrer, amanhã, nós é capaz, dos mocos, nós tudo, nós é igual, nunca tem diferença, de pessoas, somente, quem não tem diferente, pensamento, não tem pensamento, nós é tudo igual, se bom é capaz, de bom, é capaz, vai ter como, ou mais, para morrer, que Bill Gates, foi um milhão, que nunca, foi um milhão, não, 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 tem ato de ser, ser bom, ser bom, nunca, que você, ninguém, que eu, vive, vida, ninguém, o povo espelha, ninguém, mas, traça, o caminho, traça, o objetivo, fazer, vida, seguir, o caminho, que eu, maltrato, ninguém, não, passa, por cima, de ninguém, com câmera, no povo, chega, mundo, no povo, conquista, mundo, com nosso talento, com nossa voz, o povo, traiu, foto, faz sucesso, o povo, faz um vídeo, faz sucesso, o povo, escreveu um verso, virou música, você entende? Então, que é que é lânia, mano? Ser bom, ser objetivo, que eu, deixe ninguém, um pouco, para baixo, mano, só que, nosso povo, caboverdeano, não gosta, por nós jovens, para baixo, nunca gosta, de apoio, nossa cultura, nunca gosta, de apoio, a nós jovens, mano, não apoia, aquele que é de nós, não apoia, as crianças, não deixa, as crianças, mais confortáveis, não faz algo, que gosta, mano, que gosta, que gosta, entendendo? Gosta de ver, você fala, alguém, você faz um vídeo, para o YouTube, na água, é tolo, é bacana, vídeo para o YouTube, muita gente, trouxe de boa, trouxe de boa, não, que é que é o sonho, que é que é o sonho, mano, que é que é o sonho, fazer quantíssimo, a qualquer custo, a ver, não está passando, por dificuldades, mano, não está luta, para não ser, aquele que nós, sempre não crê, ser feliz, com aquele pouco, que eu, nunca vou com força, com aquele pouco, que eu, que eu, sempre lá atrás, você entende? Meu oxe não está usando chinelo, tem aquela camisa ali, não está roça, cheio, barro, amanhã, não está querendo, mandar ter um cabelo, bem compor, uma camisa de Gucci, ou aquele, aquele outro, é sonho, mano, não está sonhando, com o consumo, aquele que não quer, consumir, não está conseguindo, mano, quem é que está com a água, atrás, ninguém, ninguém quer que eu, pode, ninguém quer que eu, nada, todo o que eu, para baixo, todo o que eu, para o Joe, lá na chão, você passa, para o pé acima, é de boa, mano, de boa, mano, não deixa que eu, nunca, ser um vitorioso, ser um vitorioso, luta para o conquistar, os objetivos, hoje, não saí na gueto, nunca tem nada, nunca tem carro, nunca tem moto, nunca tem bicicleta, nunca tem ouro, nunca tem nada, a única coisa que nós temos, é nossa fé, é coragem, e vontade de vencer, e vontade de lutar, e vontade de ser melhor, naquilo que nós tentamos fazer, ou que nós tentamos fazer, nunca, nunca cabufla, mas eu vou ficar capaz, sempre vou ficar capaz, de fazer algo diferente, você entende? Para morrer, que tudo alguém, que eu, eu vou ficar com a boca, para morrer, para morrer, mano, nós tudo, nós é capaz de conseguir, mano, fazer aquele esforço, mano, aquele esforço, no tudo que eu, que eu, eu, quando que não começa no YouTube, monte alguém da rede de nós, mano, hoje não está na caminha, muitos people, te falam com nós, não curte o trabalho, e não me sento curtido, meus vídeos, e não me sento, eu não me sento, não me sento, e não me sento, eu não me sento, isso é importante, você entende? Hoje, eu, 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 Mas hoje eu começo a tornar realidade. Você entende? Amanhã você torna massa realidade. Amanhã você torna coisa. Você entende? Você torna algo grande. Que é a minha fé. Que é a minha vontade de fazer algo grande. Para muitos jovens hoje. Mas eu sou um jovem diferente. Mas eu estou fazendo algo diferente. Para conquistar algo grande. Nós é a praia. Nunca atingimos só praia. Nunca atingimos o mundo. Com a nossa própria voz. Com a nossa própria arma. Que divulga nosso trabalho. Fazer 100 quantidades. Que ele é apenas um prazo de bolo. Que você não está comendo. Amanhã você toma um bolo todo. Não está comendo. Você entende? Nunca que eu deixe alguém. Falando que você consiga. Alcançar seu objetivo. Programa da mente. Amanhã você vai ser melhor. Amanhã você vai ser melhor. Então. Hora que não tem pensamento positivo. Algo está começando de positivo. Não vou vir. Põe MC. Até pensa sempre positivo. Para a massa não ser triste. Não estar contente. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Queria a luta. Nos pensamentos sempre programados. Mas nós é capazes de te galhar. Não está te galhar. Europa é pequeno. O mundo é pequeno. É panorama. Nós é King dos King. Nunca acabou de existir. Nós é ali subúrbio. Os irmãos não te siga lá. Um dia você não chegou lá. Eu ajudei um dia a pé. Um dia você mora na praia. Eu moro na praia em mim. É o que é que tem. Tem a mãe. Um dia você vai ter empresas. Eu já emprega 500 aonde. Eu vou conseguir empregar 500 aonde. Eu vou conseguir 500 aonde. Eu vou passar pelo lugar. Eu vou pegar as minhas... Eu tenho um canal no Youtube Gostei no Saluto Caribe mais para conquistar mais popularidade Mais público para não fazer cenas acontecem mesmo, de verdade Para jovens hoje, a gente está parando Se crê com dificuldades, com a sua barreira, a gente está parando A gente está parando para fazer cenas acontecem grandes Mais grandes, aquilo que eu tenho na minha mente Você entende? Um monte rico, que era rico, tudo bem debaixo Ou tu passa muita dificuldade Mas acredita nesse sonho Correcha ninguém um pouco abaixo Sempre, continua a estar andando Todo dia, acaba enganando alguém um botão